Estamos aqui direto da Câmara de Vereadores, onde aconteceu, na manhã desta segunda-feira, uma assembleia entre os servidores públicos que trataram aí da demanda entre continuar ou parar a greve em Alagoinhas. Vamos começar neste momento com o Enio Estevele, que faz parte da diretoria do SIPA, sindicato que está aí direcionando as negociações entre o governo e servidores, para poder saber como ficou esta assembleia de hoje e referente às propostas que foram colocadas pelo governo a nível dos servidores públicos no município de Alagoinhas. Enio, passa para a gente aqui na TV Alaganete, para os nossos telespectadores, como é a demanda, se a greve para o hoje ou continua dentro desta assembleia que foi realizada hoje. Bem, pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. A gente ainda não chegou à definição, nessa assembleia que a gente teve hoje. Na verdade, a gente trouxe algumas informações referentes à proposta do governo. Na nossa percepção, foi a proposta que mais se aproximou à proposta inicial nossa, que era o cumprimento da lei 107 de 2016. Porém, existem algumas lacunas a serem preenchidas, principalmente também referente ao retroativo. Então, a categoria decidiu permanecer em greve até ter essa resposta do governo. Então, hoje a gente está correndo para se reunir com o governo para ter as informações mais precisas. Se vai ter, não. Porque o retroativo tem que ter, que é essa lei de aplicação em janeiro. Mas a maneira que o governo vai fazer esse pagamento da retroativa, para a gente passar para a categoria, e aí a categoria vai decidir se permanece ou não na greve. Então, vai depender do que for conversado agora à tarde, nesta segunda-feira, com o governo, com o pessoal do governo, secretário de Fazenda, e todo o pessoal que estiver dentro dessa questão. E mais uma coisa, nós vimos aqui também que muita gente, principalmente os fiscais, que ficaram, tiveram algumas perdas dentro dessa última proposta? Na verdade, em relação a essa questão, é porque é uma discussão ampla. A lei dos fiscais foi uma lei extremamente positiva para os fiscais. E aí, a gente tem que analisar isso também. Realmente, em algumas categorias, tiveram um percentual reduzido para se manter essa questão do valor mensal que a Prefeitura disse que tem disponível. Ou seja, também tem esse porém. Então, a gente vai discutir tudo isso. Você viu que a gente já discutiu aqui, em plenário, uma discussão realmente que é interessante e que cada servidor tem que ir, que foi para casa agora, tem que pensar direitinho, se é positivo, se não é, né? Porque eu não posso falar nada, né? Na verdade, a voz é a voz da base. É a base que decide tudo que se resolve aqui. Ah, se teve perda ou não teve. Se essa perda, vale a pena a gente correr atrás para que seja o ganho. Ou é uma questão a posterior, né? Ou é uma questão que a gente tem que exigir agora. Vamos continuar no movimento. Então, tudo isso, somente amanhã, para a gente ter a definição. Ok, Enio, fico grato pela sua atenção à TV Alagonete e esclarecimento ao nosso público aí, em geral. Grande abraço. Valeu, Enio, suas considerações. Ok, obrigado aí a todos. Nós estamos na luta, né? Estamos lutando pelos nossos direitos. Quero que a população de Alagoinhas fique ciente disso. E aí, um governo que valoriza o servidor público, valoriza a população de Alagoinhas. Então, é necessário que o governo, cada vez mais, valorize o servidor público, porque são os serviços que são diretamente ligados para toda a população. Então, agradeço a vocês, a audiência, e levem isso para cá de vocês. Obrigado. Obrigado.